Vai botar para trás, vai botar tirando, vai Aí, agora olhe para frente, abra a perna um pouquinho Isso Vou lhe dar a gestão boa Vai um pouquinho, aí Olhe para frente Jogue uma mão Aí Estou aqui, a gente não vai cair nada Segura A outra, bota no lugar No lugar certinho Olha para frente Isso A outra Isso A outra Bota na mão no lugar Segura aí Respira bem Abre mais essa mão aí Isso, olha para frente Agora vira para mim aqui Vira Bota a mão para mim Vira 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 Ai, devagar Desgraçada Vira a perna também Isso Eu queria ajudar Segura aí, olha para a mão Olha para essa mão Bota lá Do outro lado agora Bora Isso, foi sozinha Olha para ela Bota lá Do outro lado agora Você vai sozinha agora Isso Olha para ela Isso Vai do outro lado Mais uma Vai uma só Olha para a mão Isso Bota no lugar Olha para frente Olha para frente Segura, viu Tem que tremer Vamos puxar aí Parquei, viu Aham Dava, fora do abdômen Deixa eu ver como é que está esse abdômen Isso Vamos ver, olha Um Dois Três Segura Quatro Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Está travada Isso Isso